Oi gente, tô indo pra Santa Catarina, vou passar uma semana em Santa Catarina gravando o final do disco novo, depois eu vou pro Paraná, ficar uma semana compondo com uns amigos, músicas muito massas, e é isso, né? Depois eu volto, vou passar duas semanas viajando, e vou filmar tudo pra vocês verem, tchau, beijo. Bora pegar o... Pegar o chapeuzão, né? Não pode viajar sem o chapéu, aí eu vou tá com tanto sono que sentou na cadeira do lavador. Tô gostando do meu look. Tchau, não, vou ver com ele. A licença, os potenciais assistentes, a situação foram reportados. Tchau, tchau. Música Música Já faz... Uns dias que você não tá como era antes Me diz... O que é... Música Música Tudo que eu queria era estar Na tua lista de desejos Na tua lista de desejos Música Eu vou mostrar tudo pra vocês Vai ter muita coisa boa Inclusive semana que vem No outro vlog No outro vídeo Vai ter um camp de composição Que eu vou participar Por aqui também Que é aqui pertinho no Paraná Então enfim Estou em dormir Muito cansado Pra amanhã ficar Novo E gravar um monte de coisa bonita Pra vocês Fechou? Beijo Música 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 Música